Warren Buffet, top 10 da revista Forbes, como um dos caras mais ricos do mundo, tem bilhões de patrimônios e a cada dia que passa ele fica mais rico. É dinheiro que não para de chegar, são caminhões e caminhões de dinheiro o tempo todo chegando na garagem dele. Tem motivo pra isso, o nome desse motivo é investimento. Você quer saber como o Warren Buffet ficou multibilionário e como investir alavancou ainda mais a carreira do cara? Se liga nesse vídeo que pode fazer muita diferença pra você. Fala galera, Trunks, Peter aqui. Eu acho que de tantos vocês ouvirem eu falar de investimentos aqui nesse canal, já passou da hora de vocês começarem a investir pensando lá na frente, tá? Investir faz seu dinheiro render mais. Você ganha mais dinheiro investindo do que deixando embaixo do colchão. Lógico, isso é fato. Dinheiro parado é prejuízo, é perda passiva, digamos assim. Você pede dinheiro até dormindo, concorda? Então o lance aqui é seguir a mentalidade do Warren Buffet, que começou a investir desde pequeno, desde quando ele era criança e hoje acumula bilhões e bilhões de dólares. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou pedir pra você se inscrever aqui nesse canal, porque esse canal é voltado pra você, pra tua carreira. Esse canal é feito pra agregar no teu futuro, tenho certeza que isso pode acontecer, mas pra isso você tem que estar inscrito nesse canal. Eu percebo que já tem muitos vídeos aqui ajudando muita gente, por que um desses vídeos não pode ajudar você também? Então se inscreve aqui e vamos nessa jornada juntos, vamos lá. Então pra começar, galera, eu tenho que passar aqui pra vocês quem é o Warren Buffet, tá? Um dos maiores investidores do mundo, dono de um patrimônio de mais de 100 bilhões de dólares, sócio-fundador da Berkshire Hathaway, que é uma empresa de investimentos que detém dezenas de participações nas maiores empresas do mundo. Tô falando aí de Apple, Coca-Cola, várias outras. Ele tem uma fatiazinha, fatiazona, né? De todas as grandes empresas do mundo. Só pra vocês terem uma noção, a Berkshire Hathaway tem tido aí mais de 20% ao ano de rentabilidade nos investimentos nas últimas 5 décadas. 20% de rentabilidade por ano nas últimas 5 décadas. A gente tá falando de um absurdo de porcentagem por mais de 50 anos seguidos. 50 anos seguidos. Que investimento você conhece que rende 20% ao ano? Pois é, se você não manja nada de investimento, no máximo você vai pegar um investimento aí de 8, 10% ao ano. Tá cheio de investimento assim. E olha que se você conhecer pelo menos um pouco, senão você vai pra poupança, que é lá pra baixo, né? Pô, se deixar na poupança você não vai conseguir nem 7%. Pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo aqui tá isso. Agora, com o Warren Buffett a parada é diferente. A gente tá falando de 50 anos rendendo mais de 20% ao ano. É como se você tivesse 20 mil aplicado e todo ano rendesse pra você 4 mil reais a mais no seu valor inicial de 20 mil. Você tem noção disso? Mas é claro que o Warren Buffett não chegou e pegou essa empresa do nada e começou a ganhar essa grana. Não foi assim, tá? O primeiro contato dele com o dinheiro e com o mundo dos investimentos foi aos 7 anos de idade, que fez com que ele fizesse o primeiro investimento aos 11 anos. E olha, galera, o Buffett nasceu em 1930. Então isso a gente tá falando de muito tempo atrás. O cara, há 90 anos atrás, tava investindo com 11 anos de idade, enquanto tem gente aí com 20, 25, 50 anos e que pode investir de dentro de casa e ainda assim não investe. Olha essa mentalidade. Por que você acha que tem uns que são pobres e outros que são ricos? Consegue entender a diferença da mentalidade, do mindset da pessoa? 11 anos a pessoa já tá lá investindo. Hoje a pessoa com 50 tem tudo pra poder investir. Dentro de casa, com o celular, no maior conforto que tem com qualquer quantia e não investe. Agora, puxando um pouquinho aqui pro canal, vocês lembram que em outros vídeos eu sempre falei que você não precisa ser só investidor ou só empreendedor? Vocês lembram disso? Então, a história do Buffett mostra perfeitamente o que eu tava falando pra vocês. Depois de fazer o primeiro investimento com 11 anos de idade, ele começou a se interessar mais por ganhar dinheiro. Ou seja, ganhou dinheiro, criou mais interesse pra ganhar mais dinheiro. Aí começou a vender doces, refrigerantes de porta em porta, entregava jornal de bicicleta, igual aqueles filmes americanos, que o moleque joga o jornal por cima do muro da casa, né, e para bem em cima da porta, sabe? Então ele fazia tudo isso aí, às 6 da manhã, todos os dias. Fora isso, ele continuou empreendendo em outros ramos, e investindo o próprio dinheiro. Ganhava dinheiro e investia o próprio dinheiro. Inclusive, chegou a alugar mesa de pinball pra salões de beleza da cidade, e um tempo depois conseguiu vender esse negócio por mais de 1.200 doletas. Ah, Peter, 1.200 dólares é pouco. Galera, presta atenção. Eu te desafio a iniciar um negócio e vender ele por 1.200 dólares hoje. Imagina isso, há 70 anos atrás, com o dólar valendo muito, mas muito mais do que vale hoje. Não é pra qualquer um não, concorda? Então depois de passar a adolescência inteira empreendendo, vendendo negócios, investindo dinheiro, quando ele entrou na vida adulta, o cara já tinha mais de 100 mil dólares de patrimônio convertido pros dias atuais. Já imaginou começar a vida adulta com 100 mil doletinha na conta? Pensa isso, sua vida adulta, 100 mil dólares. Bom, foi assim que o Warren Buffett começou a vida adulta dele. Ah, fica fácil, né, Peter? Com 100 mil dólares na conta, todo mundo investe. Pensa que o cara deixou de viver grande parte da vida dele pra juntar dinheiro, pra trabalhar, fazer esforço físico cedo pela manhã, vender de porta em porta, ganhando vários nãos pra lá e pra cá. Por isso que dizem que falar é muito mais fácil. Fazer ninguém quer. Muita gente gosta de julgar o resultado. Ah, o cara é rico, ah, o cara é vilão. Mas ninguém sabe a trajetória do cara, concorda? O que o cara passou, o que o cara penou? Bom, e com toda essa bagagem de vida de empreendedor e investidor, o Warren Buffett conseguiu criar a Berkshire e hoje tem mais de 100 bilhões de dólares de patrimônio. Com isso ele conseguiu e ainda consegue, até os dias de hoje, deixar várias lições pra gente sobre a vida, os negócios, o dinheiro e os investimentos. E, galera, 100 bilhões, tá? Não é 100 mil, não é 100 milhões. É 100 bilhões de dólares. Eu sei que ele não fez tudo isso sozinho, precisou de várias pessoas. Sempre bom a gente precisar de pessoas interessadas, sempre bom a gente se cercar com pessoas boas. Mas 100 bilhões não é pra qualquer um. É pra quem manja mesmo. E aqui vão algumas lições do Warren Buffett pra você que quer investir. 1. Coloque os juros compostos ao seu favor. Essa é uma das melhores dicas do Buffett. Os juros compostos, sabe? O dinheiro rendendo pra você o tempo todo. Por exemplo, vamos supor que você queira ter um milhão de reais investidos em 30 anos. Presta atenção. Vamos lá de novo. Você quer ter um milhão de reais em 30 anos. É o teu sonho, é a tua meta. Em 30 anos eu quero ter um milhão de reais. Né? Numa continha básica aí de 1% ao mês, tá? Você precisaria investir durante esses 30 anos um valor de R$283,29 por mês. Se você calcular os 30 anos, tá? 360 meses, vezes a quantidade do aporte que você vai fazer, que é R$283,29, você vai ter um resultado de R$101.984,40. Você prestou atenção? Esses R$283,00 que você vai investir durante os 363 meses vão dar pra vocês um pouquinho mais de R$101.000,00. R$101.900,00 e poucos reais. A diferença pra esses R$101.000,00 pouquinhos aí reais pra um milhão de reais, caramba, Peito, mas e os R$900.000,00? Essa diferença se chama juros compostos. Ou seja, você basicamente ganhou R$900.000,00 só pelo passar do tempo e graças aos juros compostos. É por isso que os grandes bilionários da bolsa têm cabelo branquinho, tá? Eu vou chegar lá, rapaz, eu não tô chegando, não é bom? Se bem que eu tô chegando, mas eu vou chegar, né? Quando meu cabelo tiver branquinho, acho que eu vou estar bem também. Dois, seja consistente ao longo prazo. Seguindo na mesma, né, na mesma linha, na mesma exemplo que eu dei anteriormente, acompanha aqui comigo, vamos lá. Vamos supor que vocês queiram juntar R$500.000,00 agora. O nosso primeiro cenário são 5 anos. Pra chegar nos R$500.000,00 em 5 anos, vocês teriam que aportar mais de R$6.000,00 por mês. Em 10 anos, R$2.100,00 por mês. Em 20 anos, R$500,00 por mês. Em 30 anos, R$141,00 por mês. Em 50 anos, pouquinho mais que R$12,00 por mês. Por isso, a consistência a longo prazo é tão importante. Essa obediência, essa obrigatoriedade de você depositar essa quantiazinha por mês. Imagina agora se você aporta R$1.000,00 por 50 anos. Lembrando que o Buffett começou a investir com 11 anos, hoje ele tem 91. Então 50, na boa, não é nada pra ele. Foi tipo, passou assim, né? 3. Nunca pare de aprender. Eu sempre falo pra você, qual é o melhor investimento que você pode fazer? É dinheiro, Pedro? Não, é aqui, ó. Pensa que aqui é um cofrinho. Vai colocando, ó, em vez de moedinha, conhecimento. Isso que tá acontecendo agora com você é uma moedinha que você tá colocando aqui. E sabe quando que você vai perder essa moedinha? Nunca mais. Um cofrinho, uma coisa que você tem, dinheiro que você tem, pode perder. Você pode gastar com futilidade, você pode não ter investido, pode ter feito a escolha errada com o dinheiro. Mas aqui não. Isso vai ficar pra sempre, vai sempre valorizar você. Vai fazer com que você faça as melhores escolhas pro resto da tua vida. 4. Mantenha simplicidade. Ou seja, viva, mas sem exageros, viva sem ser consumista, gaste sempre menos do que você ganha. Essa, isso é ser simplista, né? 5. Invista no que você conhece. Olha, isso aqui também é bem importante. Já mais ou menos, se você tivesse investido todo o seu dia na criptomoeda Squid, por exemplo, inspirada na série Round 6, só porque alguém falou que ia dar bom, já falei dessa moeda aqui, né? Essa cripto foi cotada em 2.800 dólares e teve um crescimento absurdo, igual a série, explodi igual a série. Mas de repente, de um dia pro outro, a criptomoeda cai de 2.800 dólares, segura, pra 0,003 centos de dólar. Aí eu te pergunto, como vale mais a pena investir a tua grana onde tu conhece, onde você sabe dos rendimentos, onde tem mais segurança, tem mais visão do longo prazo, sabe, tem um mercado mais equilibrado, que te renda mais dinheiro, lógico que é, né? Por isso que o Warren Buffett indica sempre pra gente investir só onde a gente conhece, pra que esse tipo de cagada de perder dinheiro não aconteça, só porque alguém recomendou, que seria uma boa, e você sem estudar acreditou. 6. Não siga a manada. Galera, sinceramente, vindo de um cara que saiu do zero e que conquistou tudo que o Warren Buffett conquistou, todo mundo deveria ouvir o cara, todo mundo. Qualquer dica que esse cara tá dando deveria ser a dica principal da tua vida, né? Olha o privilégio por ter acesso a tanta informação, informações vindas justamente de pessoas como ele, pessoas bem-sucedidas diretamente pra gente. Eu duvido que antes de conhecer a internet você sabia quem era o Warren Buffett. Se sabia era por um privilégio a mais ou até por ser investidor mesmo, né? Porque a maioria, de 99% não sabia quem era o Warren Buffett. Tudo que a gente precisa é ouvir, é entender e aplicar, além de esperar o efeito do tempo, afinal, nada é de imediato. Falo pra vocês, quem é imediatista, porra, na boa, esse vai comer frio pra caramba. Vocês acham que tinha um cara pra falar essas coisas pro Buffett quando ele começou a investir e a viver a vida dos negócios dele? Não tinha. Ele começou sozinho, na cara e coragem. Tudo era muito mais difícil do que hoje em dia tudo. E mesmo assim, vocês insistem em arranjar desculpas pra todas as coisas que vocês não querem fazer. As pessoas não querem fazer uma coisa, arrumam uma desculpa. Estudem bastante sobre os mercados que vocês vão atuar. Guardem dinheiro enquanto vocês não sabem no quê e nem como investir a tua grana e optem por mercados e impreços que te deem mais solidez com seus negócios. Porque dinheiro não é brincadeira. Não foquem só nos rendimentos. Pô, focar só nos rendimentos é perder dinheiro. Sabe? Não foca só no quanto você quer. Não invista pelo hype que alguns influenciadores e pessoas próximas colocam em determinados mercados. Sabe? Opa, ouvi o influenciador tal falando, vou lá. Aí o cara vai lá, porra, te hype pra você em determinado mercado, ação, fundo, criptomoeda. Toma muito cuidado com isso. E falando em solidez de mercadeira, segurança, nada é melhor do que investir no melhor mercado do mundo com praticidade de segurança. Concorda? Por isso, se você está inspirado pela determinação, pelo sucesso do Warren Buffett, está doido pra começar o teu patrimônio investindo também, se liga, antes de você sair empurrando o seu dinheiro suado em qualquer título, pensa bem, onde é que é mais seguro você investir? Onde é que é mais rentável? Qualquer questão dessas vai chegar numa única resposta. O mercado americano. Isso é fato. Por isso, eu sempre venho aqui te lembrar da Avenue, a corretora que permite você investir nas mesmas empresas que o Warren investe. se você quiser, você pode investir nas mesmas que ele está. O melhor é que em 7 minutos você abre a tua conta de graça, aí mesmo pelo celular, daí é só você transferir uma grana, qualquer grana, para essa conta Avenue e pronto, já vai começar a investir na gringa, sem burocracia. E você pode escolher entre dois planos, já que é o plano zero, te dá 10 corretagens grátis por mês, ou o plano premium, e nele você vai fazer quantos negócios você quiser e vai pagar uma taxinha pequenininha, a partir de 1 dólar por operação. Mas é aí que está. Nesse plano premium, você vai ter acesso um monte de conteúdo para você ficar fera no mercado de investimentos lá fora, como os melhores setores, teses de investimento, ações de destaque, tem muita coisa bacana. E eu falo, qual é o melhor investimento? Conhecimento. Por isso que o plano premium é legal. Então clique aqui embaixo para conhecer mais sobre a Avril e todas as possibilidades que ela tem para você, ok? E tem mais, espera aí, com esse link você vai ter as 10 primeiras corretagens grátis no plano premium, corre lá. Galera, não deixa para investir depois, não transforma aquele resto de dinheiro em futilidade, ao contrário, resto de dinheiro não pode nunca ser resto. Dinheiro é muito importante porque dinheiro é semente, vai trabalhar para você lá na frente, começa a investir. Hoje, eu sei que tem muito jovem me acompanhando e mesmo você que já é cinquentão, quarentão, cinquentão, sessentão, dá tempo, você pode fazer um pé de meia bom se começar agora. O melhor momento foi ontem, o segundo melhor momento que é agora. Obrigado de coração, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque aqui é um canal feito para você, para você transformar seus sonhos em realidade, para você trilhar um caminho de sucesso. Eu quero muito ver o teu sucesso, de verdade, do fundo do meu coração. Quero ver o teu comentário aqui embaixo de sucesso. Eu não vou descansar até você cair. Valeu.